Música A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 E a luta da vida. Mas eles se despedem com a passagem de tempo. Agora, Pumasi trocouu de várias britâncias e lendo de outros ascentes. A cidade, então, não se tornou a destruir. É agora o repositorio de um país culto. e a manguera de british masnambas, que iotamos em torno a cada ano, para ver o que eles tentaram destruir ou cair na rua. A british foi de acairão para a buís, mas a buís era mais forte do que acairão. A santa was born em batalha, nortou em batalha, e sustentou em batalha. Today, as a proud Kingdom, we learn from our defeats, and also celebrate our victories. This will forever make the Asante Kingdom powerful and mightier. Lord, live the Kingdom of the Asante. His reign of majesty, N2432. Lord, live the Kingdom of Asante. Asante. White, yellow. Aê! Dê-lis-mô! Dê-lis-maiô! Aê! Você já me disse que, o que eu ia te vai dar, o que eu ia te vai dar, o que eu ia te vai dar. Aê! Dê-lis-mô! Dê-lis-maiô! Amém. 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 Amém.